E aí 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 Ah, deu uma coisa E aí E aí E aí Tchau, um 6x6 Tchau E aí E aí Um dia eu te ajudo para que ordenes todos esses garajos Um dia eu te ajudo Ei si, datito de importancia vital, recuerden que con esta nieve los carros patina y eso incluye tambien los terrenos off road asi que si tienen llantas lisas o traigan otro auto o control en buco porque esa vaina va a ser una sola patinadera alla arriba estas llantas me gustan ve exacto agarren distancia, este de salia iba a patinar ve este blanquito de salia iba a patinar porque van a cambiar los carros bueno bueno vamos vamos para los santos custom que hay mas espacio pues vamos para los santos custom el de aqui mismo el de la ciudad que esta aqui mismo en la ciudad ahi y la verga pobrecito jaja ya la verga ahi la mentira jaja Estou vendo a Mucho agarrando a ruta larga e não sei porquê Verga, quase me apaña a 1 Esa vida Vente, 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 que vem um pouco Vente, vente, vente Vente, vente Ele abre essa porta, chucha Para dentro, para dentro, para dentro, para dentro Vente, vente No... Não me... Quero imaginar o albergueiro agora para sair de aqui Ah, bueno... aí está tudo nento, exatamente se não tem que aprovechar o tempo que todo mundo está aqui dentro, tomem aprovechar! correr 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 que saiu aí lá bestia aíä a lá bestia olha essa moça e só chegar em cima e só chegar ritu Bes44 Hã? Hã? Hã?